O restaurante, decorado com extremo bom gosto, abriu a porta, mas só para entrar a câmera. Mesmo autorizado a receber clientes a partir desta terça-feira, decidiu continuar como estava, apenas entregando comida. Não vai abrir ao público. A gente vai esperar mais um pouquinho. E se for necessário abrir, a gente vai fazer de forma mais calma, mais tranquila e mais segura. Pelo novo decreto da Prefeitura de Goiânia, bares e restaurantes estão autorizados a funcionar a partir desta terça-feira em toda a cidade, mas funcionando em apenas meia lotação. Se tem capacidade para 100 pessoas, só podem receber 50. E há muitas outras regrinhas, mas muitos estabelecimentos, mesmo autorizados, não vão abrir. O exemplo do restaurante do setor marista não é o único. Este bar no setor oeste, com jeitão moleque, descolado, também vai manter as cadeirinhas fechadas. Os sócios concluíram que abrir agora não é bom negócio para a saúde do cliente. Nós não achamos prudente. A hora não é agora. Precisamos prezar por vidas. Por isso, vamos estar funcionando apenas com o nosso delivery e retirada. Ser uma data prevista de abertura. Este café estiloso no setor sul também aderiu à onda Tô Contigo e Não Abro. Não estamos com estrutura para fazer essa reabertura. A gente foi com a casa fechada há muitos meses e a gente não sabia exatamente quando poderia abrir. Então a gente precisa também de um tempo para poder se readaptar, para realmente não só botar um álcool em gel na mesa. Para a gente poder realmente ter uma estrutura de segurança para receber as pessoas aqui. O bar é das melhores coisas que a humanidade já inventou. É lugar de trocar ideias, ouvir música, jogar conversa fora, construir amizades e amores. Comer e beber sem culpa. Mas não é alegria que não se possa adiar. Correr o risco de ficar doente no boteco é dose. Palavra de botequeiro praticante. Correr o risco de ficar doente no boteco. Obrigado.